Boa tarde galera, esse vídeo aqui é para você que muitas das vezes digita o e-mail do seu canal e ele tá beleza, seu canal tá ativo, mas muitas das vezes você vai digitar a senha nesse campo aqui ó, digitar a senha, você vai digitar a senha muitas das vezes dá erro, dá erro, é onde muitas pessoas cancelam o canal, excluem o canal que diz que perdeu a senha, olha o detalhe aqui ó, esqueceu a senha, tem que clicar nesse ponto quando você clicar no seu canal tá, ele dá erro, ou você esqueceu a senha, é clicar nesse campo aqui ó, esqueceu a senha, você vai ser redimensionado para dois lugares, primeiro, o e-mail, tá, é por isso que é bom você colocar um e-mail de verificação você tem que colocar um e-mail de verificação, onde você vai receber a informação do seu canal coloca o e-mail de verificação, coloca o número de telefone, tá, coloca o número de telefone se você trocou o número de telefone, você tem que entrar na configuração do seu canal lá e colocar o número novo, atualizar o número de telefone novo se você esqueceu, digitou aqui, deu erro, não insista, deu erro, não insista clica em esqueceu a senha, tá, clica em esqueceu a senha, tá, coloque lá, esqueci a senha vai aparecer para você, para você receber uma nova senha, para redefinir uma nova senha no e-mail no seu e-mail vai aparecer lá para você redefinir uma nova senha clica no seu e-mail, clica no seu e-mail, tá, redefina a senha, volte aqui dentro vai aparecer o nome do seu canal novamente e vai aparecer, ó, atualizar a senha, troque a senha gente, para evitar essas coisas aí, tenha sempre em mãos um caderno de anotação, uma caneta anote a senha do seu canal, anote o e-mail e a senha do seu canal se você não fizer isso, não adianta, tem que anotar o e-mail e a senha do seu canal, não adianta você tem que anotar, tem que ter no papel, anote a senha do seu canal no papel, anote o e-mail entra aqui, ó, deu errado, esqueceu a senha, quando você clica aqui, ó, em esqueceu a senha, ó, o que acontece, ó clicou em esqueceu a senha, olha lá, olha o que acontece, ó, vai te pedir o número de telefone telefone, isso aqui é um exemplo de um telefone, tá, não quer dizer que é meu telefone não vai te pedir o número de telefone, tá, te pedir o número de telefone clica em cima dele aqui, ó, para você fazer a verificação em duas etapas vai te mandar lá para a página do número de telefone, você vai receber um código para redefinir sua senha, talvez essa seja a sua dúvida que às vezes fala assim, ah, é, perdi a senha gente, é só entrar aqui e esqueceu a senha, é tão fácil, você vai receber no seu e-mail um número onde vai mandar você entrar lá dentro do seu canal e digitar aquele número, aquele código troque a senha do seu canal, gente, tenha sempre o hábito de anotar as senhas dos seus canais do seu canal, do seu canal num caderno, se você tem mais de um canal, beleza, então anote a senha, tá se você só tem um canal, anote a senha do seu canal num papel, tá, porque senão depois você vai assim, poxa vida, como é que eu vou fazer agora, às vezes se vai fazer de uma maneira errada vai dar problema, então atualize, atualize, entre no seu canal, entre nas configurações do seu canal mude as informações que estão lá, coloque lá o número de telefone, coloque um e-mail válido para você receber uma informação, tá, atualize todo o seu canal, regularize todo o seu canal quem tem que fazer tudo isso é você, é você quem tem que fazer tudo isso, é você quem deve fazer essas informações, tá, entre lá no seu canal, verifique, normalmente nós ouvimos muitas pessoas falar assim, poxa vida, esqueci a senha, então detalhe, tá, esse aqui é um número fictício, se você clicar aqui no número, se você clicar nesse número aqui, eu não vou clicar nele, tá, se você clicar nesse número aí, ó, o que que vai acontecer, você vai ser redimensionado lá pro seu canal, lá pro seu telefone celular no seu telefone celular, vai pedir pra você confirmar o número, se der errado, entre nas configurações troque o número do telefone e atualize o seu canal, ó, é um detalhe, faça a verificação em duas etapas no seu canal constantemente, tá, faça sempre verificação em duas etapas no seu canal, regularize porque no dia 22, próximo de maio, vai ter algumas atualizações no Google, já está ocorrendo no Google Play vai acontecer no Google, faça a verificação de todos os seus canais, tá, se você tem muitos canais, beleza, se você tem um canal só então faça a verificação, analise o seu canal, tá, passo a passo, essa informação é pra você ah, esqueci a senha do meu canal, como eu vou fazer, esse é o nome do vídeo, tá bom Deus te abençoe sempre, em Cristo Jesus, até mais